você tá doido vai tirar toma salve rapaziada tá começando mais um vídeo quanto tempo né rapaziada rolezinho pai na turbão, saveirinho quadrada pai agora tá na pegada de quadrado um gato rápido vive demais né olha o que tem nesse carro mexido assim sem nem imaginar chegou agora né será que dá pra chegar no posto acompanha a tropa o vlogzão mano, inscreve, deixa o like tamo junto, tá ligado né depois eu vou gravar um vídeo pra vocês falar o porquê que eu fiquei um pouco parado no canal vou encostar agora vou aproveitar pra colar lá no B3 lá, vou gravar o o vlogzão como é que tá ver os carros que tem lá pra vocês aproveitar pra fazer um rolezinho de saveiro turbo né quadradinha já fiz a proposta aqui eu acho que não vai dar em nada não faz quadradinho pai tá alinhada a bichona olha, só mantém em alta embaixo não quer andar embaixo não tá cê tá doido mas o bagulho é top né turbão é turbão pai cê tá doido loser você não ia trocar você não ia trocar não dá né quadradinha, quadradinha ainda mais saveiro mano ela é summer de doc de doc, summer caramba já vale uma moeda hein isso aqui quem conhece tá ligado não tem tem tabela isso aqui não tá pedir sem conta é sem conta toma não trancou não tá olha a minha idade olha a minha cor ai se para para não, para não nossa ai vai 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 quase na arxia ai vai não sei por que cara mas passa perto ele falou a saveirinha vindo ali ai ai vamos que vamos né Bruno isso ai rapaziada imagino que é já passamos por um apertão isso ai é louco tá maluco ai 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 vamos abastecer né vamos ver chama fio vambora oxe vai devagar tá em choque você tá doido alguém toca alguém toca você tá doido ai 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 vai acabar com uma coxina você tá vai se lascar toma você tá usando você é louco viado relaxa tá tá sob controle tá sob controle relaxa você tá achando que é primeira marieira de primeira viagem né você vai passar pela surocabana rapaziada fala pra mim acabou de comprar o carro tá todo assim ai ai tá você tá doido gente engate rápido é toque demais né fica de olho nas paradinhas nos reloginhos ô filho e é isso troco vem acompanhar vou passar no posto agora eu ia abastecer né turbão tem que abastecer você tá ligado tamo jogo rapaziada agora vou falar um pouco do golzinho já acelerei essa veja já mano que carro da hora já tô até imaginando montar um turbo no gol não sei temos que ver isso aí rapaziada negócio é o seguinte golzinho tá aqui na minha frente como vocês podem ver olha aí empoeirado e nem tô andando porque rapaziada vou explicar tudo pra vocês e voltei né voltei né fiquei longe do youtube agora eu tô voltando pneu deve tá murcho não deve nem ter bateria mas outra coisa que eu quero falar pra vocês se liga só por que que eu parei o conteúdo dá uma segurada aí que eu vou falar pra vocês já escreve deixa o like curte compartilha e mano é isso marcha no que é golzinho esse carro todo mundo sabe eu já falei várias vezes que eu ia vender mas mano não vou tá não vou aconteceu um desacerto infelizmente mas ainda bem que foi com um parceiro mano que a gente trocou ideia tá tudo certo a gente sabe todas as coisas cara é homem sujeito homem assumiu o B.O. e já era o que que aconteceu vou colar aqui atrás pra mostrar pra vocês ó vou te mostrar pra vocês a gente tava indo pro encontro a gente tava indo pro evento e pro evento junto eu parei o viveu com o Santana bateu na traseira eu tava parado ele bateu na traseira mas mano acontece a gente tava indo pro evento a gente tava indo curtir tá ligado não julgo jamais a gente entende amizade vai mais que lata e todo mundo deveria saber disso tem gente que já ia ficar puto já ia acabar avisado eu falei mano relaxa relaxa o cara tem família tem tudo eu falei mano quando você tiver a condição mano você vai e paga pode ficar em paz pode ficar suave que eu entendo tá ligado e não danificou quase nada olha aí ó estourou o para-choque aqui quebrou essa lanterna e a alma camassou tá vendo que essa lanterna tá até de boa a tampa não pegou nada porque o Santana é baixo então pegou só nessa parte de baixo só nessa parte de baixo o cara é minha responsa já comprou as lanternas a lanterna tá aqui a alma do para-choque tá ali o para-choque tá aqui o para-choque então mano vou falar o que o cara é parceiro tá junto você é doido vou ficar cobrando fazer esse bagulho o cara com raiva o que? vou ficar com raiva não tava vindo curtir tava todo mundo pro evento normal acontece isso então é isso tropa e outro detalhe mano eu tenho um projeto pra esse carro aqui vai valer muito a pena você se inscrever e deixar o like que esse carro aqui eu vou trazer vai bugar tudo vou gravar parte por parte já vou começar a montar já peguei as lanternas do projeto que eu vou montar você já deve estar sabendo mais ou menos aí já vou trocar seta já vou comprar as paradinhas então é bom você acompanhar acompanha pesado que esse gol aqui vai dar o que falar na hora que eu lançar tá eu vou baixar vou baixar no talo você está ligado não sei se eu vou baixar na A se eu vou baixar na Roskislim ele está na Roskislim é nova se eu for baixar na A eu já vou vender as Roskislim também não sei mas eu quero baixar na suspensão A vamos ver porque mano esse carro é muito zero muito 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 zero muito zero de tudo tá ligado é um carro que eu quero ter e rasgar o recibo ficar com ele pra me curtir chegar no final de semana igual já é domingão já ter ele pra me dar um revisão top aí entendeu então mano não sei eu acho que eu vou baixar na A o Celtron já era fixa já e mano é um carro que eu quero usar tá ligado usar viajar fazer os tramos de tudo fechou eu quero legalizar deixar tudo certinho porque rapaziada porque eu quero montar porque mano eu quero viajar eu quero ter assim dor de cabeça sem nada chapear inteiro não vou subir tango pra mala nem nada a mala dele é montada bonitinha ali vou montar um som e já era eu quero viajar com o bagulho eu quero usar mesmo ser feliz tá ligado então vai vir um projetão mano show de bola nesse carro vai valer muito a pena vocês acompanhar eu acho que esse para-choque dianteiro eu vou trocar mano porque foi feito um furo no para lá no pra sair o escape ali mano um furo nada a ver tá ligado vou ver se eu falo pro Brunão jogar curva saindo pra lá e vou colocar outro para-choque ali só nos minutos pra vocês ligarem então rapaziada esse projeto aqui tá uma dica no ar aí já comecei já pedi as lanternas fumei e já comecei já já vou começar a montar o projeto aí vai a moeda vai mas vai valer a pena então é isso escreve deixa o like curte compartilha se eu tô mostrando pra vocês porque com o golzão ficou parado aí fechou então é isso tamo junto e mano vou ver se eu ligo ele hoje ver se eu saio um pouco com ele né ou pra girar o óleo um pouquinho demorou tamo junto bebê escreve deixa o like curte compartilha chama tchau tchau